A autora vai Mudrei passando distâncias Determinadas por alguém Me vejo coberto Sacrifícios e esperanças Não tão distante Mais obstáculos pela frente Sei que parar não é uma opção Em cima de rodas Eu não quero dizer a Deus Mas essa história O seu conhecimento Meus pensamentos Não vão ficar Enquanto eu Eu não quero dizer a Deus De dificuldades Apresentam-se diante de mim Cosas faladas Desviam meu foco Pra outro lugar E consequente E com o tempo Pensando em voltar Mas eu entendo Que não sei onde gostaria de estar Eu não quero dizer a Deus Eu não quero dizer a Deus Eu não quero dizer a Deus Não sei ao certo se existe um ponto para parar Essa jornada Essa jornada Me consome Eu não quero dizer a Deus Mas essa história Eu não quero dizer a Deus Eu não quero dizer a Deus Eu não quero dizer a Deus Eu não quero dizer a Deus